Eu tô tranquilão Tô numa... Nossa! Realmente, mano! Realmente balística, mano! Isso não é possível, hein? Eita, cuzão! Jogos com os melhores preços E as melhores promoções é só na Bundle Stars! Confere aí, clã! Fala aí, pessoal! Beleza? Hoje eu acho que mais um vídeo pra você. Nada vezes eu tô no pont-blank Cara, mais um vídeo de pont-blank. Dessa vez que Tamo no modo faquinha, cara. O modo faca Aqui faz muito tempo, mais muito tempo Mais muito tempo mesmo que eu não jogo O modo faca. Então vamos que vamos! Tô com essa balística Que eu tinha ganhado. Então eu resolvi gravar esse modo de um faca Aqui. Tamo nessa Lux 3 round também Mano, a gente só grava Lux 3 round, né, mano? Porque é o que tem pra hoje. Nessa madruga só tem Lux 3 round. O cara upando freneticamente E eu vou plantar aqui a bomba. Não matei ninguém ainda Vamo lá. Plantando aqui A bomba. Me dá a couve aí, time Couve aí, time, que esse round é nosso, time Valeu, time. É nóis, moleque Só vai, moleque Vamo lá. Vamo ficar aqui de boa Os caras já tão matando meus amigos aqui de fenga. Acho que vai pular Aqui, hein. Vai pular o cara aqui, moleque Tem um cara ali já, ó. Isso aqui já é Pro saco, ó. Isso aqui já é pro saco Errei. Errou Errou de novo Meu Deus, cara Peguei um já. Meu Deus. Nossa senhora Mano. Errei muita balística Eu não podia errar, mano. Ah, o cara vai deixar o cara de fuzar Mano Ah, velho. Tinha que ir pra cima. O cara tá correndo, mano Ó, correu, correu e morreu, mano Correu, correu e morreu O cara tão querendo amiguiar. Balística 9, 9, que que é o demônio. Os caras tão querendo amiguiar Só porque eu tô com Balística do cacaralho Então vamos ruxar aqui, clã. Vamos que vamos, moleque Só vai, mano. Mano, eu sou muito ruim de faca, velho Por isso que eu não gravo modo faca, mano Porque eu sou péssimo, muito ruim mesmo E o cara já vai correr aqui, ó Ó, o cara quer ser esperto, mano O cara quer ser espertão, cara Ele vem aqui e volta e dá E dá uma fengada, né Tô ligado na sua, moleque Já vamos pular aqui Os caras tão boladão aqui, ó Eu tô tranquilão Tô numa... Nossa Realmente, mano Realmente de balística, mano Isso não é possível, velho Isso não é possível O cara não morre Tá bom, esse é imortal É o imortal Morre arrombado, caralho Já tem um ali endoidando aqui, ó Sai daí de cima, arrombado Correu Ele correu Ele correu Vem, negra Vem, negra 2x7, negra Tome, negra Tome, negra É o que, maluco? Mano, realmente de balística, cara Você tá ouvindo aqui No Point Blank Brasil, moleque Vamos lá, velho Ó os caras, ó os caras, ó os caras Os caras tão boladão Os caras tão boladão Tão numa boa Tô curtindo o batidão Tão querendo me quicar Porque não aguenta a balística Mano, é engraçado Os caras choram pra balística Mas os caras não choram pra feng, mano Porque a feng é muito mais a pelona, velho Você dá com a feng lá da... Olha lá, vem um cara com a feng Me ajuda, me ajuda, amigo Me ajuda, amigo No... Ah, mano Que merda, boludito De merda Fomos que caso da sala, clã E eu nem tava sendo um cara Mas é feita pela sala, cara Tô jogando um mapinha Faca de boas E os caras fazem um negócio Desse com a gente, né, moleque É assim mesmo, né Clã é a vida, mano É a vida Fomos expulso Vamos procurar logo O outro modo de ganhar faca aqui Deixa eu procurar outro modo faca Que vai ser tempo por aqui Modo faca Vamos colocar por modo Agora lembrando, cara Já deixa aquele like no vídeo Pra fortalecer o canal, cara Deixa aquele like no vídeo Que ajuda pra caramba O seu like E se você quiser ver mais modo faca Você comenta aí Pra mim jogar modo faca Mano, cadê isso, cara Mano Ah, mano Fiquei triste Agora vamos ver o outro servidor, velho Ah, mano Tinha matado tanto cara, velho De modo faca Além de boa, hein Tava começando a matar E os caras aqui Com o bagulho Mano, aí O bagulho é dano mesmo O bagulho é dano mesmo Vamos procurar aqui Outro mapa Vamos lá Cadê, cara A sala cheia Modo faca Só tem Lux 3 rounds Por isso que eu só jogo Lux 3 rounds Porque essa hora É a hora do up frenético, mano E os caras só jogam Lux, ó E vamos que vamos Clanchei aqui Outro modo facinha Outro modo faca Nessa madruga demorei Mas achei aqui Tamo numa Lux Viable novamente Só tem Lux Viable Nessa madruga Os caras tão upando Freneticamente Vamos que vamos Aqui no rush Os caras tão rushando aqui, ó Vamos de balística mesmo Vamos ver se os caras não vão chorar Os caras choram pra caramba Na balística Já matemos um aqui E vamos no rush, moleque Vamos que vamos É nóis Vamos com o bonde, mano Vamos com o bonde Porque... Ó a balística Ó essa balística aqui, ó Essa balística aqui, ó Ui Nossa, mano O cara apareceu do nada ali Nossa, moleque O é esse cara, mano É o cara da... Mano, os caras choram demais Pra balística Mas a feng, velho A feng é muito apelona, mano A feng pega em você 3 mil metros de distância, velho Por isso que eu não jogo Muito modo faca, mano Porque é muito apelão, mano E eu sou muito ruim também Então é dois motivos Eu não jogo modo faca Porque é muito apelão E eu sou muito ruim E vamos que vamos De balística aqui Dá pra gente apelar um pouquinho Tentar matar alguém Vamos ver se os caras Vão rushar aqui novamente Não rushou ninguém Vamos calmar por aqui, ó Calma Que fato de eu Passou o cara Tá parado aqui Agora pulou Mas faleceu, né Nossa, errei Joga isso com o Nai Joga com o Nai Com o Nai versus o Balística Quem vai ganhar? O Balística Ganhou No meio da Tiquei um já Corre não Errei Caralho Tá atacado Tá atacado Tá atacado Vem, Niga Vem, Niga Ui, ui, ui Nossa, eu sou muito ninja, moleque Eu sou ninja da MCS, moleque Vamos lá, time Que é nosso Cadê o cara? Tá aqui, ó Nossa, boa, moleque Boa, Vivi Vivi Bica 10 É tu, moleque É tua, bebê É tua, bebê Cadê sua bebê, hein? Vamos lá, vamos lá, moleque O emo tacou em primeiro Vamo que vamo, time Vamo que vamo, time É nóis, moleque Vamo, Berg Vamo, Berg O cara já ruxou Caralho O cara já ruxou o boladão aqui, ó Peguei um na perninha Tito na perninha ali, ó Nossa, faleceu Porque nós é ninja Ó o cara aqui, mano Você é louco O cara tá matando todo mundo aqui, ó Calma aí Que nem assim não, mano Ai, meu Deus É assim sim É assim sim, mano Nossa, mano Esse cara, velho O cara matou todo mundo, velho Nossa Nossa, o cara matou todo mundo, mano Luiz Top team O moleque é God, mano 10 barra 2, moleque Só ele que mata no time dele, mano Você é louco, mano Caralho Tiozão Vai pegar um HS agora, ó Se liga Sou Sou vidente Ele vai ruxar aqui de novo, ó Não vai ser assim não, ó Tomou agora um HS, hein Nossa, deu realmente De novo Que jogo Filha da polícia, mano Cara Segundo realmente Crudeu de balística Já, mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai, ai Ai Peguei um Vem Tem mais um Tem mais um Vem, niga Ui, ui Agora é o Drib É o Dibri É o Dibri É o Cusão É o quê? É o quê? Cadê? Nossa Esse Cusão Eu vou correr, meu amigo Vou pedir reforços do meu amigo Não, estou aqui Vou correr, mano Ou vou voltar O cara plantou Vamos lá Acalmou Será que ele está me ouvindo, hein? Será que ele está me ouvindo? O cara plantou no nosso time Vamos lá Não posso deixar o cara de fuzar, moleque Eu dei uma facada nele O cara plantou bem, hein? Tá viva ainda Lucas Paraíba Vamos lá Eu estou ligado, Lucas Paraíba Beleza, Lucas Paraíba Cadê o cara? O cara está lá, ó Ele está lá já Ele vai querer defusar É tudo nosso Nada dele É tudo nosso Vamos ficar aqui, ó Vem, defusa Defusa, arombado Defusa, arombado Ele vai deixar O tempo vai acabar Eu vou matar ele aqui Quando ele passar aqui, ó Ai, carai Mori Boa, ganha onda O objetivo é ganhar o round, né? O objetivo é ganhar o round Então nós vamos, moleque Só vai, moleque Vamos lá, vamos lá É nóis, é nóis Vamos lá, BRG Vamos lá, BRG Caralho, mano Esse Luiz Top Team Ele rusha aqui, tá ligado? E mata quase todo mundo, mano Levem ele de novo, ó Que cara arrombado, mano Cadê ele? Ó, levei ele, mano Nossa Peguei um tiro Peguei uma balisca, não? Balisca, não? Ai, meu Deus 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 Nossa, mano Me fudim, mano Você é louco Estoprado Estomprado Estomprado Estompado Estoprado Nossa, uma mina aí Vai lá, Pikachu Pikachu Choque do trovão Nossa, matamos Mataram todo mundo, ó É nóis, moleque Como é que é nóis? Falta quem? Falta só o carinha Entrando lá na B, ó Planta aí, planta aí Planta que é sua Levei um cara Cuidado, bro Cuidado, mano Nossa, errou Vai que é sua, mano Vai que é sua, moleque Vai que é sua, Lucas Paraíba Vai lá, time Ajuda o cara plantando lá Já E ganhamos o round, cara Último round Vamos lá, Bergson Mano, o cara só quem mata É esse Luiz, mano 13 barra 4 já, mano Acho que é louro, P90 Vamos lá, time Vamos lá, time Não vou chamar ele e matar, não Vou ficar aqui na marotada Lá vem ele Lá vem os caras rushando aqui, ó Vem Nossa, deu round De novo mais um round Eu simplesmente desisto, mano Não tem como, cara Não tem como, mano Você é louco, mano Nossa senhora Nossa senhora Meu Deus Eu mereci morrer Sinceramente Eu mereci morrer O cara de costas Eu errei a bala de cara Nas costas do cara, mano Que merda, hein Vamos até lá Vivi, hein Vivi e bica, hein Vivi e bica, bica Vai, Vivi Olha a camiseta, mano Nossa Olha esse Luiz, mano Não tem como, mano Caralho, moleque O melhor do Brasil, hein Do que knife killers, hein Caralho, moleque Moleque É Mito Só joga Ele e do knife Que estão querendo quicar O moleque Vou dar zero Porque o cara é bom, mano Você tem que admitir Quando o cara é bom De faca O cara é bom mesmo, mano Você é louco O cara mata todo mundo, mano O cara joga nice, moleque Joga fácil Levem ele de novo, ó Nossa, agora ele se fodeu Agora ele se fodeu legal, mano Tomou no meio da beça Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa, errei eu Ui, não Boa, time Nossa, me salvaram, mano Caralho, moleque Quase que eu faleci Vamos lá Temos uma balística, hein A última balística Meu jube tá morrendo todo, mano A única esperança É essa mulher Vai ela plantar A única esperança é nós Nossa Hoje uma balística Eu vou correr Mano, corre, amiga Corre, caralho O cara vai defusar Opa, calma aí Ui, mano Por causa da defusão Não vai, não dá mais não Fodeu Perdemos Perdemos Mas valeu, mano Nossa, o último balística Eu acertei A canela da mina A mina morreu Vamos lá, time Vamos lá, time Ainda dá, moleque Mano, os rounds de faca Demoram bastante Que os caras ficam correndo Pro lado e pro outro E o cara colocou Cinco minutos ainda Cara, round Os caras já ruxaram bola Os caras já ruxaram bola Lá daqui Ui Ui, errei de novo Ai Ai, caralho Tô errando tudo, mano Matei o Mito Matei o Mito Vou correr Deixa eu correr Deixa eu correr, caralho Deixa eu correr, mano Mas eu matei o Luiz Né, cara Eu matei a lenda, mano E nós vamos perder O Achenberg Perdemos 4x4 Último round Round Decisivo Para decidir Quem é o melhor De faca do Brasil Dessa vez Eu vou pelo largo, mano Cansei de morrer ali, mano Os caras estão ruxando tudo, mano Vamos lá, ó Os caras estão vindo aqui já Eita, caralho Eita, caralho Nossa senhora Os caras estão usando o que, mano Os caras estão usando Nitro no cubo Que os caras estão correndo Mais rápido que tudo, velho Caralho, mano Perdemos já, Beg Só os Mito vivos Os caras estão de feng do caralho Feng do caralho Vamos lá, Lucas, para aí Vai que é sua, Lucas Para aí O cara atrás de tu, Lucas, para aí Tá vendo o cara atrás de você, mano Deu ruim Deu ruim, Beg Deu ruim, Beg Nossa, ele devia ter entrado no Bomb, mano E perdemos a partida, galera Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deu pra brincar Deu pra se divertir aqui na partida Se você gostou Deixe aquele seu like Que ajuda pra caramba Como o seu like no vídeo Ajuda muito E também você pode agora Ser um apoiador do canal Você pode apoiar o canal Você pode doar qualquer valor Que ajuda pra caramba o canal E você pode participar do grupo do Facebook Grupo no WhatsApp Grupo em vários cantos aí Você pode participar do TS Participar da Live também Agora é essa maneira de ajudar o canal E você também Ficar por dentro de tudo no canal É só você ser um apoiador Primeiro link na descrição É isso Espero que você curtiu o vídeo Se você gostou Já sabe, já falei Deixe seu like É nóis Valeu Fui Fui Tchau Tchau